Megrinha Essa boneca de pano que você tem Manda, ia, ia Manda, ia, ia Me dê essa boneca se a senhora não for mais usar Me dê essa boneca que a sua menina quer deitar Boneca não tem pra você Que não fez obrigação Peneirou a farinha Não filou todo o feijão O que merece é castigo e solidão Essa boneca de pano que você tem Manda, ia, ia Manda, ia, ia Me dê essa caneca com pouco de água pra eu tomar Me dê essa caneca que a sede é capaz de me matar Água secou pra menina Que não fez o seu dever Não cortou lenha pro fogo E nem cana pra noer O que merece é chorar E sofrer Esse rosário de ouro que você tem Manda, ia, ia Manda, ia, ia Me dê esse rosário pra nossa senhora eu apelar Me dê esse rosário, ia, ia que Jesus vai te ajudar Rosário não vai me servir Deus não vai ouvir você Seu pecado é muito grande Sua feiura é te ofender Olha para a sua roupa Seu cabelo Sua cor Da, ia, ia, ia Manda, ia, ia Manda, ia, ia Me dê esse risco Que agora somi estou chorando Me desce no ensino pra gota, por gota eu adorar Pra não molhar o seu sofrer Essa boneca de pano, essa canaca de prata Nesse rosário de ouro, esse vencinho bordado São presentes de ricordos que você negou a Deus E aí há não ter que chance de mostrar o que aprendeu Compartilha o seu tesouro Desemperro que escondeu Grupo Aguadeiro